Perro, Thiago. Nossa, o cara defendeu ainda. O Jun defendeu, velho. Nossa, velho. É o mesmo cara, velho. Nossa, o cara joga muito. Cadê o Jun, velho? Por que o Jun faz isso, hein, mano? Ai, ai. Ele vai tomar DC, velho. Vai, mano. Nossa. Nossa, meu. Ah, velho, saiu da partida, tá vendo? Ah, merda, velho. Será que ele caiu? Mentira que eu não tirei, mano. Não, ele não cai, não. O derrame que já sei, ele não cai. Caramba. É, caramba, né? Aí, ó. Começou? Andou, já tá 2x0 com esse cara. Ô, mano. Mal. Voltei. Olha como o cara faz gol, mano. Vamos virar isso aí, vai. Fui fechar a janela, tá muito frio. Caramba, a janela é no Japão? É que tem antes do quarto, né, dona? Minha casa tem 8 quartos, velho. Eita, noice. O Michael Jackson, mano. Nossa. Boa, boa, boa. Aqui já ficou no gol depois, velho. Nossa, velho. Agora vai, agora vai, mano. Olha, nós chegando, viu? É. Tô no gol, garoto. Tô no gol aí, mano. Tô no gol aí, mano. Tô no gol aí, mano. Tô no gol que essa formação dá certo. Tô no gol, dá para comer uma gelatina de boa. Tô no gol dá pra comer uma gelatina de boa. Tá no gol? Explodiu o cara, que m*****a Nossa Gol Olha só, olha só Gol Nossa mano, que pancada velho Foi de dedão isso daí Foi Foi Boa Naro, sozinho Chutei um atacante aí mano Mentira velho Boa 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 Cadê o rosto? Esses gatos, eu vou dar um pau nesses gatos velho Que isso cara Tá vendo? O gatos tá correndo aqui A casa aqui Eles estão fazendo esse exercício Boa 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 Cê acredita, Fê, que quando tá chegando perto da bola acabou o nitro? Ainda bem que cê subiu, velho Eu também tava sem nitro Eu vou defender a gente mesmo Boa Por baixo, velho Tá vendo, Daru? Se fosse desesperar, né Pra lá, se fazer por baixo Certinho, mano Bolaço Fez uma bola Gol? Gol Ah, moleque Ó os caras, mas que defesa What a save Vai na bola Tira Nossa Não vou mais na bola Mano, que isso, velho É muito alto Eu gosto de ver Pode ir, pode ir Pode ir que eu tô no gol Gol Ah, foi quase Gol, Daru, gol Adoro Ah, me chutou, viado Nossa Boa Nossa, que foi isso, mano Boa, boa, boa Atrasou isso Ah, moleque Saiu voando lá, atrás Caramba Ganhei até um barato aqui, ó Antena em comum aqui, ó Tchau Amor Como, tchau 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 O que é isso?